Música Eu comecei a jogar vôlei com 13 anos e tinham jogadores no time adulto, do time que eu comecei a jogar no Mirim que faziam parte da seleção brasileira e numa dessas oportunidades que eu estava assistindo o treino eu fui convidado para ajudar no treino e perto dos meus ídolos, para mim era uma coisa fora do comum e que acabou me levando cada vez mais a gostar daquilo que eu fazia me interessar mais pelo vôlei e a criar um sonho na minha cabeça que era jogar pela seleção brasileira, representar o meu país como jogador e tinham mais 4 anos para a próxima Olimpíada, que era 76 em Montreal e eu me foquei nesse tempo, nesse espaço que eu tinha de treinar para tentar realizar o meu sonho como eu era baixo, eu tinha que desenvolver outras habilidades eu fiz uma série de outros esportes e tentei trazer dessas modalidades para a minha modalidade tem coisas do handball que você insere tem coisas do basquete que você traz o próprio levantamento, que é o fato do arremesso o próprio judô, de cair, de rolar, de saber o momento de ter o timing, de ter o gesto correto com certeza, como jogador, é muito mais tranquilo, muito mais fácil como técnico, é muito estressante é o resultado, é o bem-estar das jogadoras é o treinamento, deu certo tudo que foi realizado, planejamento então, é uma preocupação constante é um estresse constante, mas também não deixa de ser bom nós vamos ver um Brasil em 2016 e a partir daí, o Brasil vai ser outro em termos esportivos então, não perca, compareça, torça viva esse grande momento, que ele vai ser único eu espero vocês por aqui Rio 2016, estamos também na torcida Rio 2016, estamos também na torcida